O balançar das folhas indicava uma brisa leve e bem fria, que não deu chances a quem saiu cedo de casa hoje. Para trabalhar, estudar ou passear, boa parte das pessoas sentiu a queda na temperatura e foi obrigado a tirar os agasalhos do fundo do guarda-roupa. Tá, todo mundo de bruxo. Teve que tirar do fundo o guarda-roupa? Teve. Teve quem gostou e até aproveitou para tomar um solzinho na praça. Pois é, né? Depois de tanto calor e hoje esfriou um pouquinho, né? Foi bom, né? Mas teve gente sentado ou andando, bem encolhido, que mal sentiu a chegada do frio e já está implorando o calor de novo. Prefiro calor. Tá sofrendo um pouquinho com o frio? Ah, bastante. Eu não gosto não. Tá até encolhidinha aí? Eu saí muito cedo hoje de casa. Muito frio.